Eita pessoal, agora estamos acabando aqui a lavagem da batata, né? Só tem aí os 10 quilos para completar aquela caixa ali Então o Léo vai ficar lavando aí e o João Castro vai descer para o açudo, né? Vai tentar tirar a rede, né? Vou tentar tirar a rede, porque foi botado ontem a tardezinha Se tiver malhado, se acontecer malhado, já está por hora dessa, né? Porque já são o que? 10 horas e o tempo não dá trégua não, né? O tempo não dá liga para o cavaleiro, vai ser no jeito de encher na chuva mesmo, né? Tem que encher na chuva todo jeito E encher na chuva e aliás, mais na canela, né? Tem que ir a pé que a moto não chega, né? Não chega não, então eu vou adiantar lá, porque quando eu chegar de lá, tem que acabar a lavar aí Já está pronta aqui a batata, né? Está pronta para nós fazer a viagem, né? É Se Deus quiser E também, pessoal, não adianta eu ir, porque não vou gravar nada no temporal desse, né? Acontece daí que é embaçado o telefonezinho, né? É, porque eu não estiro de jeito nenhum, aqui é água Então quando eu chegar, se acontecer de ver um peixinho lá malhado, não faz isso O vídeozinho aqui termina fazendo, né? A gente continua o vídeo, né? Isso, vou lá, viu? Vai dar E aí, João Castro, aprovou a pescaria? Rapaz, agora eu nunca vi devagar desse jeito nenhum Deu fraca? Deu fraca, agora deu muita lama e água, né? Vamos ver na traíra, é boa, não foi? Rapaz, essa traíra, demanheceu umas lapazinhas pequenininhas vivas Eu vou botar no poço ali Essa daqui que nem eu falei Falei logo que você daí, que se tivesse, tinha morrido, não foi? Mas isso não perdeu não, ela? Perdeu não, acho que a guerra dela ainda está boa, né? Então nós vamos trabalhar para nós tirar logo essa daqui, né? Para botar no poço Está no poço, porque o poço só precisa de traíra, né? Precisa, né? E essa aqui é uma traíra boa, né? Essa já é grande e vem vivona Maior agorinha, não foi? Eita, bicho, brabo, viu? Olha o tanto de pano que ela comeu Então vamos fazer isso A rede, como já é uma rede em meia vé, né? Vamos cortar as duas maias aqui Para tirar ela, né? Para ver se nós conseguimos tirar ela, sem machucar, né? É E a traíra dessa aqui, ela vai pegar muito de lapindova ali, né? Vai Maior neste tanto, viu? Maior neste tanto Bicho está brabo, viu? Sempre essa rede assim, quando o Romero entalha É É que nem dizer, um pouco apaietado está só o cordão, né? Só aproveita o cordão É, o pano Esse pano de fábrica é baratinho, né? É baratinho, é 30 conto, 35 Trabalha só para entalhar, né? Entalhar Mas Mas o cordão aproveita Aproveitando os cordão Fica, ela engoliu o pano Que a senhora que é A boca da Engoliu, não foi? Eu acho que ela Não, mas você sabe que é isso ainda porque ela está morto, né? Ela está morta com raiva Ó, com raiva Tira o cordão na boca dela, que ela volta Será que ela passa para cá? Eu quero pegar ela voltando E essa é braba, viu? Volta até a do Darfim Ela é maior agora mesmo Foi, está vivinha Como é que fala hoje em dia, sabe? É Ele viu que ela está braba aqui Aqui quem molde é ela, viu? É Quando ela narre demais assim Parece que é pior que ela nos anzola, né? Olha É mordida que ela deu Aqui que chega e estrala Esse barulho foi o dentro dela no outro Foi, foi, estralando Foi, foi Só me lembro daquele dia Que ela pegou Pegou uma dessa lá no açougue Ah, ela pegou um pouco, entendeu? Olha, para soltar Aqui tem um jeito, né? Essa é a maia aqui que ela está querendo Ela tirou da boca dela, só Está vivendo a hora, né? Vamos lá para o poço Vamos estar lá no poço para ver Se ela vai dando combate nessa Produção aqui está grande, viu? Com as dez dessas aqui resolve, né? Com as dez dessas já come um bocado, viu? Está vivinha? Deixa eu pegar o oxigênio Aí, foi embora Olha o pior, tá? Está zero, homem Demora para recuperar um pouquinho É Tem aquelas tilapazinhas que fazer o que? Só está aqui, né? Estão vivos também? Estão vivos Vamos tirar lá para ver Eu esperava de ter um tabaqui ali Nessas caracas represas, viu? O riacho tudo transborda não para ter Esse açougue do menino aqui, tomando conta Aqui em cima Tem muito tabaqui E para E nem ter, ele tem, né? Isso é uma fêmea É uma fêmea Vai botar para produzir? Para fazer o que? Pequeninha Para matar faz pena, né? Né? Se fosse uma tilapazinha bem de meio quilo Nós ia botar na braça Mas Pequenininha ainda, né? Entre o fiadinho Para produzir Depois eu só levo ela para o xiquinho É, depois na casa destino com ela Só vem ela e outra só, né? Olha a outra Está aqui Essa parece ser macho, né? Ou não? Você é macho? É macho É É mais redondo um pouco, né? Mais redondo Como ele estava pescando em Anzó Lá? Sim, Francisco Lá na rua Nossa Eu perguntei Se tem biliscar eles Rapaz, biliscou não Mas os fideig aqui Estão que nem uns garrotos Os galegos macho, né? É Mas é que nem diz De lá vai demais O Anzó não consegue nem chegar Do canto que o caba merece Mas dá comida Daquele pé de jaca ali, ó O rio, né? O rio Mas só mais os pequenos Porque a rede é mais pequena Mais pequena Mas se fosse uma adéria Uma malha grande Agora vamos Vamos soltar aqui Ver vocês vão Sobreviver, né? Ah, bom, isso é forte demais, né? É, eu estava dentro d'água Foi-se embora Não, um peixe muito forte demais, né? É Agora vamos se atrairinho Como é que está a guerra dela, né? Vamos olhar Se a festa vai Para as galinhas fazer uma festa aí, né? Se a guerra estiver branca Já era Se é vermelhinho Sérgio, né? Não trairinho não Trairão, né? Trairão, né? Maior cedo da noite foi Parece Parece A nossa rede está fraca também, tá? O Nália Sim A rede de meia antiga, né? É muito velha Mas não tem como ter estragado não Porque foi botado ontem 5 horas da tarde Para 10 de hoje É Se eu estar com o quê? Com 5 para 5, 12 17 horas Se ela maior, 5 horas Se ela maior a noite Pode acontecer Se ela maior a tarde da noite, né? Sempre o peixe quando morre na rede assim Fica branco, né? Ó, tem que tirar a pinheira Tem outro aqui E aí fica na rede, a bichinha Estava contando só a 2, mas foi mais Tirar ela daqui a pouco Essa aqui não vai passar não Essa aqui Essa não tem risco de morder mais, né? Essa aqui já achou, né? E a chuva vem caindo, viu? A chuva encostou de novo, não sei Essa aqui, ó Tesoura É, tesoura para não Andar muito trabalho Chuva na rua não, Robert? Muito pouco Muito pouco? Muito pouco Tem ninguém que viva lá mais nenhum Desceu tudo na enxurrada Rapaz, eu estou até com medo daquela De quebrangula lá Descer para lá, daqui a um pedacinho Daquela praíba, como é que está, viu? Ah, está completo, tá bom Tá Porque ali, menino Quando dá enchente ali Só dá com força, viu? Mas também pega os rios dessa região todinha, né? Cadê? Vai aproveitar a guerra? Fecha não Tá branca? Essa não dá liga não Essa daí é quem vai fazer a fecha urubu Era mais ou cedo da noite É, foi E essa aqui lapazinha? Botando poço, né? Tá vivo, não tá? Tá vivo Traíram peixe muito fraco, né? É Tinha sido buscado de manhãzinha Tinha aproveitado, né? É, de manhãzinha Às quatro horas da manhã, né? O urubu também precisa, né? As galinhas Corta ela É, faz a fecha para as galinhas Soltá-la Vamos ver se ela vai embora também, né? É Deixa eu recuperar o oxigênio Foi isso embora A dor Eita só Vamos ver se aproveitar aqui a traíra Ia jogar Mas a senhora analisou direitinho Vai sair da fecha, não é? A cara tá só o urubu Ele tá vermelhinho por dentro Ela tinha um peixinho dentro, né? Por isso que tava Uma pilapazinha Tava inchada Isso aqui machado Quando a chegada da viagem Quem sabe Você não quebra ela com água dentro, né? Vai passar o infado da feira É, isso aí Vamos dar um coquinho nela aqui E vamos ajeitar ela Pra machado, né? Ver se ela vai aprovar mesmo, né? É, isso aí Vamos fazer a viagem Quebra no culo, né? Se duas quiser, né? Vamos carregar Botar o saco de batata no carrinho Pra não pegar descendo, né? Lá pessoal Vamos mostrar o rio lá Como é que tá Tá invadindo tudo Lá descarregou até animal É só acompanhar aí o outro vídeo Eu sei que tá forte mesmo, né? E aí pessoal Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau